A gente prevê um orçamento de 6 bilhões, você veja o trabalho pela independência de Salvador que a Semineto fez. Quando ele assumiu, o orçamento de Salvador era 3,9 bilhão e agora está indo para 6 bilhões. Então, a Semineto está de parabéns porque, felizmente ou infelizmente, no sistema capitalista não existe independência sem independência financeira. E Salvador ganhou a sua independência definitiva na gestão do prefeito Semineto.